A bala couro se se mexer fundo Vá! Um, dois, três e... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Abandonado, assim que eu me sinto longe de você Despreparado, meu coração dá por perto de você E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade O que eu posso fazer? Se quando beijo outra boca, lembro sua voz tão rosa Me pedindo pra fazer Carinho gostoso, amor venenoso Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra com amor sempre a conta Não consigo correr Mas que eu diga que não quero Toda noite te espero com vontade de fazer Carinho gostoso, amor venenoso Faz amor comigo sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Abandonado, assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade E o que posso fazer? Se quando beijo Se quando beijo outra boca Lembro sua voz com roupa Me pedindo pra fazer o que? Carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra com amor sempre a conta Não consigo correr O mais que eu diga que não quero Toda noite te espero Com vontade de fazer o que? Carinho gostoso Amor venenoso Vem! Faz amor comigo Sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você 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 Quero amar você